A reportagem conversa com o Major Hugo, que hoje está à frente da 76 Batalhão de Cajazeiras, nessa operação fira-dentes que a Polícia Militar está realizando, mas também participando da operação que é promovida por policiais penais aqui de Cajazeiras, justamente para coibir que pessoas que são apenadas, que estão no regime semiaberto, possam estar circulando nas ruas da cidade depois de um horário determinado. Como é que a Polícia Militar está trabalhando nesse ponto, dando apoio a esse setor de segurança, que é os policiais penais aqui da cidade de Cajazeiras? Estamos hoje com as guarnições de BOPE, trânsito, canil, a Patrulha Rural, Força Tática, CPU, supervisões que vos fala, realizando durante o dia todo, todo o transcorrer do trabalho, a operação tira-dentes e agora acumulando com o apoio da Polícia Penal para essa operação agora à noite. Estamos com todo efetivo, empenhado, temos algumas fotos, imagens de alguns apenados que estão em situação de regime semiaberto, para fazermos a averiguação junto à Polícia Penal, para tentarmos coibir alguma infração que eles sejam cometer. Diga uma coisa, comandante, a Polícia Militar vai trabalhar todo o final de semana e essa operação vai ter continuidade logo após, já que, para falar a verdade, essa é a primeira vez que você tem um trabalho de fiscalização ativa por parte dos policiais penais? É, Angelo, a gente vai, iniciamos ontem, né, a operação, juntamente com a operação tira-dentes, vai transcorrer até o término do final de semana, até o domingo, ela vai se estender até esse domingo e foi feita uma situação desse tipo, não como hoje, mas similar foi lá em São José de Piranhas, no Micaranhas, e lá conseguimos recolher, acho que seis ou sete pessoas que estavam em regime semiaberto, desculpem as medidas restritivas de direito. Me diga uma coisa, comandante, nessas últimas 24 horas na cidade de Cajazeiras, como é que está a operação tira-dentes? Tranquila, aparentemente tranquila, dentro da normalidade, encontramos um veículo que foi abandonado, que tinha sido roubado na Agrovila, uma moto, Bróis, foi entregue na delegacia agora à noite, e estamos trabalhando para garantir a segurança do feriado a toda a população de Cajazeiras e região.